Alguém vai tomar uma decisão e vai te procurar, aleluia, glória a Deus, com uma proposta que vai te fazer muito feliz, sim Deus me trouxe aqui pra dizer pra você, filha, filho, eu vou alegrar o teu coração E vou fazer na tua vida, na tua história, infinitamente mais daquilo que um dia você sonhou, imaginou, pediu, aleluia ao Senhor Porque Deus, aleluia, laba suíde, cantará, glória a Deus, Ele é fiel, poderoso pra fazer infinitamente mais na tua vida, na tua história Além daquilo que um dia você pediu, sonhou e se prepara, chegou a tua vez de florescer, conquistar, cantar o hino da vitória O Senhor vai usar pessoas, situações, caminhos, criar, aleluia, pra te abençoar, pra te honrar Porque Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus fiel e alguém vai chegar diante de você Harui, vai se lembrar do quanto é importante, é Deus agindo por ti pra te abençoar, é Deus fazendo E se prepara porque alguém vai te procurar aí, pra te propor algo, calva, alaba suíde, cantará, vai te fazer muito feliz Vai alegrar o teu coração e tu verás a tua história mudando E você verás a tua sorte mudando, tu verás a tua vida tudo novo o Senhor fazendo Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus vivo, um Deus de surpresa E papai tem pressa e prazer em te abençoar, aleluia, glória a Deus Quanta das vezes você passou no deserto, você passou no vale, você passou na prova E muitos que se diziam, aleluia, amigos, pra toda hora, pra todo tempo Te virou as costas, se afastou e quando você mais precisou Não tinha nenhum, aleluia, pra contar a história Não tinha nenhum pra te estender as mãos, aleluia Mas o Senhor Deus, ei, alaba suíde, cantará, é teu fiel amigo Eu não sei pra quem que é essa palavra aqui Mas o Senhor está falando com alguém aqui forte Aleluia, mas Deus é o teu fiel amigo Aleluia, socorro bem presente na hora da angústia Deus nunca te deixou e jamais vai te deixar Deus tá chegando aí pra te dar a vitória Pra te entregar um milagre em porção dobrada O Senhor vai resolver aquilo que tu não pode resolver Aleluia, aquilo que tu não pode fazer, o teu Deus pode Aquilo que não é pra você Aleluia, é pro teu Deus Oh, glória a Deus, aleluia, o Senhor vai te alegrar Tem chuvas de bênção sendo derramada sobre a tua vida aqui hoje O Senhor está com as suas mãos estendidas sobre você pra te honrar Pra te abençoar, aleluia, glória a Deus Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram Mas são as coisas que Deus já tem reservado e preparado para aqueles que o amam Aleluia, Deus já preparou tudo Aleluia, Deus já preparou o cenário da tua exaltação Aleluia, glória a Deus Porque Deus é um Deus que faz E operando Deus quem impedirá, aleluia Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida E o agir de Deus na tua história vai ser pra chacoalhar, pra sacudir, pra te levantar Pra te honrar e pra te entregar uma grande vitória Tem coisa boa de Deus chegando pra você Porque Deus não se esqueceu de ti E muitas das vezes as lutas, as provas, aleluia, tem tirado a tua força Você caminha, caminha, luta, luta, mas parece que não consegue sair do lugar, não vê nada acontecer E muitas das vezes você se sente sozinha, sozinho, sem forças na caminhada Mas o teu Deus é aquele que te renova É aquele que te estende a mão É aquele que te dá a vitória E o Senhor vai mudar essa situação aí Deus vai mudar a tua história O Senhor vai te restituir Deus vai te entregar uma grande bênção A qual você estava desejando há muito tempo Esperando há muito tempo Buscando há muito tempo Aleluia, mas hoje é o dia do teu milagre Mas hoje é o dia da tua vitória Hoje é o dia de Deus te surpreender E aleluia, vai mostrar pra muitos que te cercam Deus vai mostrar pra muitos ao teu redor Que tu tem um Deus vivo Um Deus fiel que te levanta Que te honra na presença dos teus inimigos Aleluia, tem uma vitória Tem uma proposta da parte do Senhor chegando pra sua vida E o Senhor manda te dizer Aleluia, glória a Deus Lá pra sua ideia, cantará e pega Aleluia, agarra porque é de Deus pra você É Deus te entregando Te abençoando Pra mudar a tua história Tu vai ser feliz Tu vai cantar o hino da vitória E saberás que é Deus agindo por você Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam E o Senhor tem visto que você tem um amado Perseverado Chegou a tua vez de ser honrada Chegou a tua vez de ser honrada Tu vai viver o melhor de Deus na tua vida Deus vai te colocar por cabeça, por liderança Tu nunca mais vai ser humilhada Tu nunca mais vai ser humilhada E chegou a tua vez de cantar o hino da vitória Aleluia, escreva aqui embaixo Chegou a minha vez de ser honrado Eu vou cantar o hino da vitória Amém, queridos? Compartilha esse vídeo com mais alguém Você que foi novo por aqui Se inscreva no canal Para receber novos vídeos Ative o sininho de notificações na opção todas Deus abençoe Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo